Olá, salve, salve, começando mais um Estação Cultura ao vivo e hoje direto da Praça da Alfândega da 65ª Feira do Livro. Bom, e hoje por aqui nós vamos conversar com o diretor Beto Rodrigues, que é presidente da Ancine, sobre o 5º Sul Audiovisual Marketing, que acontece a partir de segunda-feira. A música, nós temos música aqui na Praça, sim, também. A música de hoje fica por conta do Fred Bessa, que participa domingo lá do Festival Morro Estoque. Domingo não, mas precisamente na sexta-feira, dia 15, no Morro Estoque, no palco Lago. E a gente, claro que a gente tem as meninas, nossas repórteres, participando aqui da Feira do Livro. Então a gente já vê o que a Fernanda e a Simone trazem para nós hoje. Boa tarde, Domício. A gente recebe aqui o escritor, jornalista Rafael Guimarães, que chega ao seu 16º livro, super experiente, O Espião, que aprendeu a ler. E a gente conversa um pouco mais com ele logo mais. E tem também um papo bem interessante sobre a relação médico-paciente. É o primeiro livro do André Slabão, Entre a Estatística e a Medicina da Alma. A nossa parte vai ser mostrar para vocês aqui, dos corredores da Feira do Livro. Domício. Pois então, a gente está aqui na Feira do Livro, na Praça da Alfândega, mas não é só de feira que a gente conversa hoje. A gente vai começar o programa falando sobre a quinta edição do Sul Audiovisual Market, que acontece de segunda à quarta-feira da semana que vem, na Cinemateca Capitólico. E quem nos conta mais sobre esse evento importante aí é o Beto Rodrigues, que é presidente da Funda Cine. Seja bem-vindo mais uma vez ao Estação Cultura. Beto, tudo bem, Beto? Tudo bem, obrigado, Domício. Isso é importante porque livros, a literatura em geral, o cinema e o audiovisual sempre dialogaram. Afinal, a matéria-prima do cinema e do audiovisual, das séries que a gente vê na TV, ela é um processo criativo que é literário, antes de se transformar em imagem e movimento, né? Bom, e falar sobre todo esse processo, toda essa cadeia, é o que esse evento faz, né? Pensar desde o projeto, desde a escrita, para chegar à exibição dos projetos, né? Não, exatamente. Essa é a quinta edição do Sul Audiovisual Marketing. A gente viabiliza que canais de TV importantes, como o Discovery, o History, a Fox, venham a Porto Alegre e as produtoras de cinema e audiovisual possam discutir, conversar com eles e oferecer projetos. E a gente faz conferências também, masterclass, workshops. Aliás, começa dia 18 de manhã no Capitólio, com inscrições ainda abertas. As pessoas podem se inscrever por aquele site do Simpla, Simpla com Y, né? E é baratinha, 20 reais, nesse dia, para essa masterclass com a Carla Ponte, que é uma super produtora de TV, que é uma das produtoras e diretoras de criação do Discovery Channel. Ela produziu séries muito importantes, que colocaram o Discovery, inclusive, em primeiro lugar entre as TVs por assinatura. Então, durante o dia inteiro, dia 18, na abertura do quinto Sul Audiovisual Marketing, vai ter essa masterclass com a Carla Ponte. E, de noite, começa para todo o público, que também podem ser inscrições abertas, né? Começam as conferências. E, no dia seguinte, vamos ter rodadas de negócios com as produtoras que se inscreveram e apresentaram projetos a serem analisados pelos canais de TV e plataformas de vídeo on demand. Então, esse é o novo embalo do audiovisual no Brasil. Pois é, quando a gente fala em audiovisual, muitas vezes a gente pensa diretamente no cinema, mas o audiovisual está muito mais complexo e muito mais amplo do que a gente possa imaginar. A gente está com o audiovisual o tempo todo presente nas nossas vidas, desde a televisão, nas plataformas de streaming e on demand, né? Então, tudo isso está sendo discutido também, né? Como fazer o audiovisual em cada uma dessas plataformas e também em cada um desses estágios da produção, né? É, exatamente. E essa Masterclass que começa com a Carla Ponte, ela vai apresentar como desde a concepção do projeto até se transformar num produto, tu viabiliza, por exemplo, uma série de TV, que é onde os que estão iniciando a carreira, que fizeram os cursos de cinema e audiovisual nas universidades, os autodidatas querem chegar também. E, é claro, o filme continua sendo também uma peça fundamental nessa indústria, mas hoje todos os produtos têm um conceito de multiplataforma. Eles têm que rodar em vários dispositivos, inclusive no celular. Eu até estava com a minha cola aqui. Ou seja, de 18, 19 e 20 vão ter vários eventos lá no Capitólio. As pessoas ainda podem se inscrever por esse site do Simpla, né? Sua Audiovisual Market. E, claro, as pessoas que não têm produtoras, mas que são curiosas, querem ver o que os canais dizem, de como eles capturam, como é que eles levam os projetos ao ar, como eles entregam para os criadores. Essa é uma grande oportunidade, assemelhante do que acontece anualmente lá no Rio, que é um evento maior no qual a gente se inspira, que é o que se chamava Rio Content Market, agora se chama Rio 2C, e essa é uma versão menor, mas tão importante quanto. Bom, uma maneira também de entender o público geral disso que está cada vez mais entrando na nossa vida, inclusive está no nosso bolso a todo o momento. Então, o 5º Sul Audiovisual Marketing, de 18 a 20 de novembro, na Cinemateca Capitólio. A programação também, completinha, tu pode encontrar lá no Facebook do 5º Sul Audiovisual Marketing. Beto Rodrigues, obrigado aí pela tua presença aí, por mais esse evento essencial aí para a produção audiovisual do Rio Grande do Sul, que é cada vez maior e significativa, porque ela, não só como negócio, mas também como identidade, ela é muito importante para o Rio Grande do Sul, né, Beto? Sem dúvida, inclusive o cinema do Rio Grande do Sul tem ganho prêmios nos últimos anos no Festival de Berlim, que é o 2º Festival de Importância no Cinema, e séries produzidas aqui no Rio Grande do Sul, já estão em plataformas como a Netflix, a Amazon Prime, enfim. Esse é uma indústria de fato, não é só pensar como artistas, os criadores e produtores do audiovisual, mas também com pessoas que estão produzindo, gerando riquezas e bens simbólicos para a imagem do país. Uma economia fortíssima que nós temos por aqui. Bom, agora a gente segue, obrigado Beto, a gente segue aqui da praça, aqui a gente segue com música, porque o guitarrista, compositor e também o produtor Fred Bessa lançou em maio do ano passado, maio desse ano, o seu primeiro disco, que ele vai estar apresentando nessa sexta-feira, dia 15, no palco Lago. Músicas do disco A Filosofia das Canções, que está disponível nas plataformas de streaming, lá no Morro Estoque, já mostra alguma dessas canções para nós, agora mais precisamente, uma delas contigo, Fred. Músicas do disco A Filosofia das Canções, calma aí, não fica assim, o céu é de um azul sem fim, então deixa esse medo pra lá, isso é a maior bobagem, pode acreditar, isso aí vai passar, por aí tem tanta coisa pra ver, tem a chuva que vai chorar, tem o sol de amanhã, de manhã que vai iluminar a sala, só pra você respirar, então perceber, quão lindo tu é, e o que você tem pra dizer, tem pra ensinar, pode se orgulhar, você tem muitos sorrisos, pra arrancar por aí, então sente o teu peito bater, e deixa a vida pra viver, o que você tem pra viver, por aí, então sente o teu peito bater, e deixa a vida pra viver, e deixa a vida vir com o teu peito baterick. Valeu, Fred Bessa, venha para o teatro, venha para a Praça da Alfândega, vá para o Morro Estoque. Bom, e como vir a Praça da Alfândega durante a Feira do Livro e não falar sobre livros? Por isso as gurias estão em outro ponto aqui da Praça da Alfândega, justamente para falar sobre isso. Diga daí, meninas. Domício, então, tu pegou um dia de calor, né? Desceu num dia de calor, hoje está bem abafado, tem previsão de chuva, mas por enquanto a gente está aqui só pegando um solzinho, viemos para essa proteção aqui, estou com o Rafael Guimarães, que vai falar comigo sobre um livro bem interessante, né, Rafael Espião, que aprendeu a ler. É o seu 16º, o Rafael que é um dos grandes jornalistas aqui desse estado e que resolveu emprestar para a literatura o seu talento de reportar. Conta para a gente, então, o que que traz aí esse Espião, que aprendeu a ler? É nazismo, é literatura, é também tradução, grandes clássicos da literatura? Explica. É um pouco de tudo, né? Esse personagem, que é o personagem principal do livro, é uma figura que depois tornou um grande tradutor de literatura brasileira para o alemão, mais que tradutor, foi introdutor da literatura brasileira na Alemanha, a partir de uma tradução de grande sertão, que todo mundo dizia que era intraduzível, e depois mais de 100 livros, Machado de Assis, Drummond, Clarice Lispector, Mário de Andrade, enfim, Ferreira Goulart, todos os grandes, ou quase todos os grandes escritores brasileiros, ele traduziu para o alemão. Mas a história se passa no período anterior, no qual ele viveu no Brasil e viveu em Porto Alegre, né? Então, o livro se concentra nesse período, que é um período pouco conhecido da vida dele, ele se chama Kurt Merrick Lazon, viveu em Porto Alegre, era um comerciante, né? E que ele mesmo diz várias vezes, né? Que ele era um alienado, que era um comerciante, que se preocupava apenas em namorar, jogar tênis e colecionar gravatas, né? E aqui, né, o livro conta a passagem dele por aqui, todas as suas peripécias, suas aventuras, né? Até que ele foi preso como espião nazista, ele sempre negou, até o fim da vida ele morreu com 102 anos, preso como espião nazista, e o livro conta toda essa trajetória dele, até ir preso para a Ilha Grande, no Rio de Janeiro, onde ali começou a ler, e começou a ler, e começou a ler, e começou a ler, e mudou completamente a vida dele. Então, o livro também tem esse sentido, né? Que o livro pode modificar as pessoas, e ele é um exemplo bem eloquente disso. É, no livro, justamente, você mostra um pouco dessa dubiedade, né? A gente fica sem saber ao certo, a gente imagina, né, que realmente havia uma participação, uma simpatia dele, né? E depois ele vai tomando outros caminhos, e sobretudo essa relação próxima com a literatura brasileira, né? É uma forma também que você encontrou de homenagear um pouco os nossos clássicos, trazer à toa nesses clássicos, a gente sabendo aqui que muitas vezes tem aquele complexo de vira-lata, né? Com os nossos próprios textos, teve isso um pouco? Teve um pouco isso, sim. É uma homenagem aos livros, né? É uma homenagem à grande literatura que o cara apresentou para ele, Goethe, Thomas Mann, Walt Whitman, enfim. Mas também os livros brasileiros que ele se encantou e depois começou a traduzir. O livro tem também o personagem que faz o contraponto, não é? Mas não só por isso que ele está no livro, porque é uma personagem que merece ser destacado, que é o delegado Plínio Brasil Milano, hoje o nome de uma grande avenida em Porto Alegre, e que era um policial, né? Hoje é considerado símbolo da polícia gaúcha, que comandou uma investigação sobre atividade de espionagem nazista no Rio Grande do Sul. Então o livro segue mais ou menos a trajetória dos dois até que é o encontro entre eles. Então isso aí é uma coisa também que vai despertando a atenção das pessoas. É, então um pouco também dessa abordagem sobre esse período ultrajante, né? Essa participação que muitas vezes a gente teve aqui também no nosso estado, né? E não é muito salientada, você recupera um pouco essa história, mas eu vou acrescentar também no que você diz, que uma personagem importante é Porto Alegre também, como é de praxe nos seus livros, né, Rafael? E eu queria então aproveitar e chamar o pessoal para convidá-los para ir até o debate, né? Agora seis e meia da tarde, é isso, né? No Centro Cultural Cérico Veríssimo e autógrafos às sete e meia, né? Reforço o convite aí para o pessoal. Isso, a gente dá libretos à nossa editora, a gente sempre que lança um livro, seja na Feira do Livro, seja eventualmente não na Feira do Livro, a gente promove uma atividade que se possa conversar sobre o livro, conversar sobre o tema que o livro aborda, é uma coisa que a gente se propõe a fazer e vai ser feito hoje, né? Vou falar do livro, vou conversar com as pessoas, né? Claro que muitas não leram o livro, mas vão perguntar coisas e tal, e que depois elas vão poder ver ao lerem o livro, né? Eu estou muito satisfeito com o livro que deu muito trabalho para fazer, é uma personalidade que no início me assustou um pouco, né, de abordar, mas estou muito satisfeito com ele. É, então vamos prestigiar essa pesquisa, e então a gente reforça às seis e meia da tarde ali no Centro Cultural Cérico Veríssimo, próximo aqui da Praça da Alfândega, e eu devolvo para ti aí, Domício. Obrigada, Rafael. Certo, Fernanda. E o Estação Cultura, aqui ao vivo, direto da Praça da Alfândega, vai fazer um pequeno intervalo e daqui a pouquinho nós estamos de volta. Neste sábado... Bateu! Gol! No primeiro jogo, o Timão saiu na frente. Agora, o Tricolor tem que buscar... Um clássico majestoso, desta vez em Itaquera. Corinthians e São Paulo. Ao vivo, na grande final do... Campeonato Paulista de Futebol Feminino. Neste sábado, 11 da manhã. Cultura, a bola da vez. Procura-se, procura-se homem, procura-se mulher, procura-se jovem, de idade ou de espírito. Procura-se gente ativa e atletas de finais de semana. Procura-se gente que corre, gente que caminha. Procura-se cura, procura-se vida. Procura-se você. Corrida pela vida. Inscreva-se e participe da nossa luta contra o câncer infanto-juvenil. Procura-se você. Apoio TVE e FM Cultura. Clipes musicais dos mais variados gêneros, notícias sobre música e entretenimento, divulgação de conjuntos do Brasil inteiro, agenda de shows e bandas ao vivo direto dos nossos estúdios. Tudo isso e muito mais tu encontra aqui no Radar, de segunda a sexta, às 6 horas da tarde, na nossa TVE. E se tu perdeu alguma das nossas edições ou quer assistir algum programa de novo, entra lá na nossa página no YouTube para conferir os programas gravados. Aproveita e acessa também a nossa página no Facebook para ficar por dentro das novidades do programa. Radar, o programa de todas as tribos, na TVE, de todos os gaúchos e gaúchas. E o Estação Cultura Especial da Feira do Livro está de volta e a gente agora vai para um outro ponto aqui da Praça da Alfândega, ver o que a Simone Feltz tem para nos mostrar contigo, Simone. É isso, Domício. O escritor é médico, mas o escrito, o livro, é para médico, é para paciente, é para qualquer um interessado em boas histórias e reflexões sobre o mundo da medicina. Está com a gente aqui, muito obrigada, o André Eslabão, que tem o seu primeiro livro editado, chama Entre a Estatística e a Medicina da Alma. Mas tem aí um subtítulo, Ensaios Não Controlados do Dr. Pirro. Vamos começar por esse pseudônimo. Conta para a gente essa inspiração que vem lá da Grécia Antiga, da filosofia, para chamar esse pseudônimo. O Dr. Pirro é um pseudônimo que eu criei basicamente para simbolizar uma necessidade de um pouco de ceticismo em relação a muita coisa. Em medicina a gente ouve falar muita coisa, tal remédio é bom para isso, é bom para aquilo, tal exame é bom para isso, é bom para aquilo. E a gente sempre tem que ter um ceticismo, a gente não deve se atirar sempre em todas essas informações. Então o Dr. Pirro simboliza basicamente isso. E o não controlado talvez tenha a ver com a questão dessas ideias serem um pouco críticas algumas vezes a essa medicina hegemônica mais tradicional, assim, que a gente está acostumado a ver. Então são ideias muito interessantes, assim, para qualquer pessoa que se interesse entender um pouco mais, assim, como é que funciona essa coisa da medicina, dos medicamentos, por que que os médicos agem como agem, enfim, e como que os pacientes têm que se portar também, deveriam, né? O André, que trabalha com medicina interna, que está todos os dias em contato com o paciente e quando diz que faz essas críticas, traz uma questão de pensar o ser humano dentro da medicina. Fala para a gente de que temas tu está tratando nesses ensaios. É, essa questão dos excessos da medicina, assim, quando a gente faz muito de uma coisa, a gente, às vezes, negligencia outras, às vezes, muito mais importantes. Por exemplo, quando a gente fala muito de estatística, de tecnologia, de medicamentos, a gente esquece da dimensão humana do sofrimento, do envelhecimento, da doença. E é isso que eu tento mostrar, assim, quando a gente fala um pouco de ceticismo, não é para desacreditar a medicina, pelo contrário, é para ir devagar, é para esclarecer as dúvidas antes de fazer qualquer procedimento, conversar com o médico, assim, de igual para igual, esclarecer por que que deve ou não tomar determinado medicamento. Então, assim, é basicamente essa dimensão humana que a gente nunca deve esquecer. E está presente em todas as fases da vida e doença. E tu me contavas antes que tu já está com a experiência do feedback do leitor, afinal de contas, o livro foi lançado agora em outubro. Como é que está sendo isso e quais são os teus projetos a partir de agora? O retorno, felizmente, está sendo muito bom, assim, todas as pessoas que leem o livro, assim, né, isso tanto o público geral quanto mesmo alguns médicos, né, são três coisas que dizem basicamente, assim, olha, isso é exatamente o que a gente pensa, mas ninguém fala disso, assim. A outra coisa é eu tenho que dar esse livro de presente para o fulano que ele tem que entender isso, tem que ler isso. E a terceira coisa é, para a minha surpresa também, isso tem que ser leitura obrigatória para quem vai fazer medicina ou para quem já faz. Isso me enche de orgulho. Muito bem, então, reflexões. É um livro para a gente pensar sobre saúde e medicina. Ele é da Publicato Editora. O André já autografou aqui na feira na semana passada, mas todo mundo pode ter acesso aqui na feira no site da editora. A gente volta com vocês aí, Domício. Muito bem, e a gente volta para falar de música aqui nessa 65ª feira do livro, porque vai acontecer nesse final de semana, mais precisamente durante o feriado, começando o feriado, mais uma edição do Morro Estoque. E o Fred Bessa, que é guitarrista, compositor, músico, letrista, apresenta o seu trabalho autoral justamente na sexta-feira, lá em Santa Maria, dentro da programação do Morro Estoque, no palco, o Lago se apresentando em voz e violão, mostrando as músicas do álbum Filosofia das Canções. Esse que é o primeiro disco do Fred falando sobre ser músico e muito mais. Isso, Fred. Tudo bem, Fred? Tudo bom, Domício? Legal, prazer estar aqui mais uma vez. E é isso, Morro Estoque é um momento importante, um festival muito legal e muito importante na cena do Brasil, e ainda mais em tempos como os nossos, que é importante a gente se juntar, estar junto dos nossos. Eu acho que esse tipo de festival é muito legal, então eu estou muito feliz de participar. Muita gente com uma vibe muito parecida, uma vibe de pensar na arte e viver em harmonia por esses três dias. E justamente pensar em arte é um pouco do exercício das tuas músicas, pensar em fazer essa arte, fazer essa música, mas não descolada do dia a dia, porque esse exercício de ser músico é o teu dia a dia, né, cara? É, pois é, justamente a música, além de ser a minha forma de me expressar como ser humano e artisticamente, é também meu ofício, meu ganha-pão, com ela que eu pago as contas também e alimento as crianças. Então, uma coisa está junto da outra. O dia a dia, a arte é baseada nisso, nas experiências que a gente vive, né? Então, minhas músicas não deixam de ser isso, de ser expressões do que eu vivi, do que eu vivo, do que eu venho vivendo e tal. E o disco também tem esse clima, né? Bom, e tem esse lado, né, não só de trazer as coisas para o cotidiano, de trazer essa coisa do ser artista, ser profissional e de ser uma pessoa que está ali batalhando a labuta do artista, mas também essas questões mais amplas, como o próprio nome do disco flerta, né, com as questões mais filosóficas e existenciais, né, Fred? É, isso que eu acho interessante, porque essas questões mais profundas, digamos assim, eu acho que é muito importante elas fazerem mais parte do cotidiano de todas as pessoas, né? E, às vezes, a gente não vê isso, ou vê menos do que seria legal que todas as pessoas se questionassem, né? Quem sou eu? Por que que a gente... O que que é a realidade, né? E a gente se botar numa posição de que... Que o filósofo se bota de que não sabe, né, das coisas, de que perguntar é importante, porque quando a gente se bota nessa posição, a gente está aberto a fazer questionamentos, a compreender melhor a nossa falta de compreensão sobre as coisas e se botar numa posição mais humilde e mais aberta, né, de quem não conhece uma verdade, de quem está numa eterna procura por essa verdade, né? E isso eu acho, pessoalmente, que nos torna pessoas melhores, então acho importante essas questões mais profundas fazerem parte do dia a dia. Essa ideia de saber tudo, as certezas levam aos extremos e os extremos a gente sabe que não são coisas legais nem pra um lado, nem pro outro. Bom, no dia 15, na sexta-feira, o Fred sobra ao palco ali, lá no palco Lago, no Morro Estoque, ali por volta do meio-dia, o palco Lago do Lago tem a programação um pouco mais cedo, tem três palcos que vão a noite toda, ou seja, dias inteiros de festa ali. E aí, no dia 6 de 12, o Fred também tem outra programação aí, fazendo referência a outros grandes músicos que ele curte, tocando aí, lá em São Leopoldo, tocando Tim Maia e Jorge Bem, no Beco das Luzes, na Rua da Felicidade, número 10. Isso aí, cara? Isso aí, também. A gente se vira, né? Como eu falei, é ofício, é o ganha-pão, então a gente vai fazendo, inventando coisas e essa é uma festa muito legal, um show que a gente está fazendo, especial Jorge Bem e Tim Maia, pra se divertir, pra dançar, e vai ter lá em São Leão, dia 6 do 12. Bom, e pra conferir muitos dos trabalhos, que o Fred tem vários trabalhos, dá uma procurada nas redes sociais, mas o disco está disponível desde maio, desde abril, nas redes sociais, lá nas plataformas, pra tu ouvir tanto lá no YouTube, quanto no Spotify, né? Então, nas plataformas de streaming, tu pode escutar o disco de graça, numa boa. O Fred vai fazer mais uma música pra nós, mas a gente vai chegando ao fim aqui, da nossa transmissão direto da Praça da Alfândega, mas não antes das meninas se despedirem em outro ponto aqui da praça. Digam tchau, meninas. A gente reforça, né, que hoje o radar também, a partir das 6 da tarde, é aqui direto da feira, então mais uma oportunidade de conferir a programação especial da TVE, aqui direto da Feira do Livro, né, Simone? E tem também o jornalismo, viu? Tem que ligar na TVE. Hoje, a partir das 7 da noite, o jornalismo tem várias matérias especiais, entrevistas, são 40 minutos de programa, tudo direto da Feira do Livro de Porto Alegre, nossa grande cobertura. Tchau pra vocês, tchau, Domício. Tchau. Bom, e nós voltamos amanhã, ao vivo, a partir das 2 horas da tarde, e a gente ainda tem uma representação, hoje, a partir das 9 e meia. Amanhã, as meninas voltam da praça aqui da Feira do Livro, lembrando que a Feira do Livro segue até esse domingo, com uma intensa programação, ainda tem um feriadão no meio da programação, então não tem porquê não vir até a Praça da Alfândega e conferir a 65ª Feira do Livro. A gente se despede dessa edição ao vivo aqui da praça, com um pouco mais da música do Fred Bessa. Contigo, Fred. Você me vê Um filme contra a luz Me diz Pra quê Te pedir pra esperar Nem não, nem sim Me deixa ser nada pra ti Pra ninguém Todo tempo faz um bem Será que eu posso me perder? E em alguma rua Me encontrar E se alguém me ver É bem estranho, eu sei E aí Tudo bem Caminhando ao infinito De ser só Ninguém pode acreditar Nem não, nem sim Nem pra ti Nem ninguém Será que eu posso me perder? E em alguma rua Me encontrar E se alguém me ver É bem estranho, eu sei E aí Tudo bem Caminhando ao infinito De ser só Ninguém pode acreditar Ninguém pode acreditar Nem não, nem sim Nem pra ti Nem ninguém E se alguém Me vê É bem estranho, eu sei E aí Tudo bem Tudo bem Caminhando ao infinito De ser só Ninguém pode acreditar Nem não, nem sim Nem pra ti Nem ninguém Habilidosos e intuitivos Os arquitetos animais No último episódio da série Sobre...